Pessoal, essa é a impressora serigráfica Têxtil Super 6, tá? Ela já vai com dois berços, um de cada lado. Esse berço você tem como ajustar a distância e ela acompanha seis garras rotativas, tá? Para poder fazer aqui materiais com até seis cores. Tem registro de cor através dessa parte aqui que fixa aqui, então você consegue o registro de cor. Tem ajuste de altura, ajuste de distanciamento. O berço, tem a opção dele ser em MDF pintado ou ser com cor vim. E ele também tem ajuste aqui, tá? Você consegue colocar e tirar ele na distância que desiste. Ela já acompanha essa mesa aqui de suporte e já está prontinha para uso. E aí E aí E aí E aí